Vários anos atrás, quando eu assisti um filme de super-herói, a minha mãe pegava uma toalha de rosto, dois grampos de roupa e pendurava nas minhas costas. Naquele momento eu era o super-herói. Eu sentia no meu corpo que eu podia pular mais alto, correr mais rápido, os vizinhos eram todos mutantes, as crianças eram agentes secretos, e eu me escondia no pé de ameixa. Esperava o momento certo para salvar a minha família do rodo e da vassoura que falava lá na garagem tentando dominar o mundo. Depois a brincadeira acabava e eu voltava para o mundo normal. Mas o mundo normal não era tão cheio de aventuras. Os vizinhos faziam todas as mesmas coisas, eles viviam as mesmas vidas, é como se fossem todos figurantes. E quando eu via uma cena cheia de figurantes, eu gostava de inventar a história que eles tinham. Esse aqui, cabisbaixo, é o Tonho. Ele queria ser astronauta e mostrar para o mundo como o mundo é bonito. Mas aí alguém falou para ele não viver no mundo da lua. Aí o Tonho fez um concurso público e hoje ele trabalha na caixa. Essa aqui, olhando para o nada, é a Maria. Nasceu para ser artista. Mas hoje ela resume a vida em limpar a casa com rodo e cavaçoura. Porque a tinta e o pincel ficaram para trás em algum momento da adolescência. Sabe, essas são as histórias que eu cresci vendo. Um monte de sonhos e boas intenções que ficaram pelo caminho para caber naquele padrão da sociedade que diz estuda para tirar boas notas, vai para uma faculdade que dá dinheiro, arranja um emprego, seja estável, faz um concurso público, encontra alguém que tenha a coragem de te namorar, cria filhos e garante que eles vão fazer o mesmo que você fez. E aí morre. Só que na TV não passava o filme do Tonho, da Maria. Passava o do Neil. Esse cara que tinha uma arma apontada para a testa, desviava da bala, que era um super-herói. A conexão dele com os princípios era tão forte que ele pulava de prédio, passava as pessoas e mudava o mundo dele por sair desse fluxo. Era o cara que eu queria ser. Quem era eu naquela época? Eu era Ronan. O cara que ia conquistar o mundo tocando guitarra. Mas que aí deixou tudo para trás porque isso não dá dinheiro. E eu me perguntei qual que é a diferença entre o Tonho e o Neil. Por que as histórias que me inspiravam estavam nos filmes, mas não estavam na minha vizinhança. O que eu precisava para fazer para chegar naquele super-herói. Bom, comecei a olhar os super-heróis. Primeiro de tudo, o Neil. O cara é o escolhido. Ele tem uma profecia atrás dele. Eu nunca fui escolhido para nada. Quando eu jogava bola na escola, os capitões tiravam para o ímpor, o cara que perdia ficava comigo. E começava escolhendo. Beleza, não podia ser o Neil. Vou para o próximo. Super-homem. Forte. Voa. Eu tentei um dia, subi numa cadeira, pulei para agarrar minha mãe. Não alcancei e abri meu queixo em dois. Hoje, quando eu faço a barba, eu lembro que eu não voo. O Frodo do Senhor dos Anéis é até mais parecido comigo. Ele é baixo, ele é fraco, ele não voa. Mas ele carrega no peito o artefato mais poderoso do universo. Eu carrego comigo o celular e a chave de casa. Não tenho nada mágico. Mas aí veio a descoberta. Se você não tem uma profecia, não voa, não tem um artefato poderoso, não te preocupa. O que eu descobri é o que pode transformar em um super-herói. É, na verdade, um sanduíche de frango. Eu vou explicar como, mas antes eu vou contar uma história. Lá em 2010, eu fundei com alguns amigos uma filial de uma organização não governamental em Joinville. Chama ISEC. Ela existe no mundo inteiro e o que a gente faz lá é fantástico. A gente leva jovens para outros lugares do mundo e lá eles desenvolvem um trabalho social ou profissional. E essa experiência faz com que eles desenvolvem uma nova visão de mundo e competências de liderança. Agora, você faz isso ao redor do mundo com muitos jovens e o resultado é que você prepara toda uma geração para aumentar o seu impacto positivo no mundo. Em 2011, eu era o presidente desse comitê em Joinville. E a gente estava indo muito bem para quem era o comitê que tinha acabado de começar. Só que essa história, para mim, estava por terminar. No final de um ano, outro presidente ia entrar no meu lugar. E eu ia voltar a ser um estudante universitário, tentando terminar a faculdade, para arranjar um emprego. Assim como a Maria, assim como o Tonho. Quem que estava feliz com isso? A minha família, lógico. O sonho do meu pai era ter um engenheiro mecânico. Eu era a primeira pessoa da família a ir para uma faculdade. Faculdade em primeiro lugar, meu filho. Era o que ele sempre falava para mim. Um dia a gente estava no escritório vendo um mapa que dizia todos os países em azul que faziam parte da ISEC. E na América do Sul, tinha um buraco, que era o Paraguai. E aí alguém soltou um comentário assim. Poxa, deu tão certo a gente trazer a ISEC para uma cidade. Imagina que doido seria levá-la para um país completamente diferente. Naquela hora, o coração bateu mais forte, o braço arrepiou. É como se eu estivesse no topo da montanha russa, tomando uma respiração antes de cair por toda uma queda livre. Mas era aquela ideia que os meus pais chamariam de receita para dar problema. Afinal de contas, quem quer desequilibrado o suficiente para deixar tudo para trás e se mudar para um país e ser voluntário por tempo completo? Foi até que eu encontrei um amigo. E ele me falou, vamos comer um lanche? Eu escolhi o meu favorito, um sanduíche de frango. E aí comecei, cara, eu tenho sonhado em levar a ISEC para um outro país, para o Paraguai. Mas sabe, a ideia certa não era errada. Eu não falo espanhol, não terminei a faculdade, não tenho dinheiro, não conheço ninguém do Paraguai, não sabia nem como começar. Ele me falou, rapaz, você conhece a história do Hércules? Imagina se fosse de um cara muito forte, mas que recebeu 12 trabalhos, que era maior do que o potencial que ele imaginava que tinha. E aí ele falou, tá louco, mano, isso é muito difícil. Voltou para a Tébola, foi fazer uma faculdade para arranjar um emprego. Quem lembraria da história desse cara? Que diferença ele ia fazer no mundo? Uma hora depois eu estava em casa, com o computador aberto, olhando os passos que eu tinha que dar para levar a ISEC no Paraguai. Mas era segredo de Estado. Se essa informação vazasse para o meu pai, era game over na hora. O primeiro ponto, a primeira tarefa, era escrever um estudo sobre o potencial do Paraguai e receber essa organização. Eu fui até Curitiba, ter uma aula com um professor que estuda o Paraguai há décadas, foi tudo ótimo. Na volta de casa eu bati o carro. Como é que eu vou esconder isso do meu pai? Um amigo meu pagou pelo conserto do carro, ninguém ficou sabendo. O segundo passo, depois que o projeto estava pronto, era apresentar esse projeto para todas as autoridades internacionais da ISEC. Inglês, em uma conferência no Quênia, em duas semanas. Agora, eu não tinha dinheiro nem para ir nadando para o Quênia. Mas sempre que você quer, tem uma solução. Apresentei esse projeto para os diretores da universidade, e qual foi a minha felicidade quando eles falaram que me apoiar comprando as passagens. E antes de ir embora, um deles apertou a minha mão e falou, já tomou as vacinas? Está tudo bem com o passaporte? Eu não tinha um passaporte. A fila mais curta era de dois meses. Com o coração saindo pela boca, eu comecei a ligar para todo mundo que talvez pudesse me ajudar. Até que eu cheguei em alguém que conhecia alguém outro, que era filho do primo, do amigo, do vizinho, de alguém que conseguia uma vaga na fila do passaporte, se eu chegasse no dia seguinte na delegacia, antes das seis da manhã. Três dias depois, eu estava olhando a minha foto em um documento internacional pela primeira vez. No momento seguinte, eu estava olhando pela janelinha, a turbina girando, sentindo aquela pressão do corpo contra o banco enquanto o avião decolava para cruzar o oceano pela primeira vez, nessa missão secreta. A apresentação do projeto foi um sucesso. O aplauso das autoridades internacionais da ESEC teve aquele sonho de vitória. Mas a missão não tinha acabado por aí, eu estava sozinho. E eu precisava de uma equipe de outras pessoas tão desequilibradas quanto que iam deixar tudo para trás e se mudar comigo para o Paraguai para começar essa aventura. Agora, encontrar esses desequilibrados no mundo não é tão difícil. Difícil é encontrar quem quer ir para o Paraguai. Eu sabia que eu tinha que fazer esses pessoal amarem o país. antes mesmo de ter ido para lá. Então, eu criei uma campanha no Facebook, onde jovens do mundo inteiro iam mandar fotos, segurando uma plaquinha, dizendo que ela apoiava o projeto da implementação da ESEC no Paraguai. Foi feito um barulho enorme. Gente do mundo inteiro mandou a sua foto. Dentro de pouco tempo, o projeto tinha nomes, slogan, música, poema, investimento financeiro. Um mês antes de eu me mudar para o Paraguai, eu já tinha a minha equipe que ia morar lá junto comigo e construir esse sonho desde zero. Aí, eu estava perto de realizar tudo aquilo que eu tinha sonhado. Era o momento da minha família ficar sabendo. Eles não sabiam. E era por uma razão. O esforço que eles tinham feito na vida inteira para me dar uma educação de qualidade, a expectativa que eles tinham de ter um filho de engenheiro mecânico era o que me balançava. Se até agora os desafios tinham sido difíceis e eu não tinha parado, nesse momento as coisas eram diferentes. Agora, uma coisa que vocês precisam saber é que o meu pai é a pessoa mais radiante que eu conheço. O cara vai comprar pão no mercado, ele encontra cinco amigos no caminho, três carros buzinos e ele faz mais dois amigos na volta. Só que naquela época ele estava com um problema de saúde que era forte o suficiente para apagar aquele brilho dos olhos. E a única coisa que dava energia para ele era a perspectiva de que o filho dele ia se formar engenheiro mecânico no ano seguinte. E eu estava pronto para jogar um balde de água fria. Naquele momento eu quis voltar no tempo e não ter ido tão longe no projeto. De fato, esse dia chegou. Eu falei, por aqui está bom, eu não vou fazer isso mais. Eu já plantei a semente, eu sei que daqui para frente alguma outra pessoa vai continuar e vai construir a Ezequiel no Paraguai, mas eu não posso fazer isso. Abri o computador e vi aquelas fotos do Quênia, vi a foto dos jovens que enviaram as plaquinhas. Falei, foi bonito até aqui. Aí eu fechei os olhos e a primeira coisa que veio na minha cabeça foi aquele sanduíche de frango e aquela conversa sobre o Hércules. Eu tinha chegado bastante longe. Peguei o computador, fui até o sofá, a mão tremia, a voz falhava, eu sentei do lado do meu pai e olhei para ele e falei pai, mês que vem eu não vou morar aqui em casa. Eu não vou nem morar no Brasil. Eu estou indo para o Paraguai, eu vou parar a faculdade e eu vou para lá levar a Ezequiel como um voluntário por dois anos e meio. De todas as respostas que eu esperava receber do meu pai, talvez o silêncio era a única que eu não tinha planejado. E a mais dolorosa. Um mês depois, eu estava em um ônibus, cruzando a ponte entre Foz do Iguaçu e Cidade de Leste. Mala cheia de roupa, cabeça cheia de preocupação, mas o coração aquela certeza de que eu estava seguindo o meu caminho. E ali o sonho começou a acontecer. A nossa equipe recrutou os primeiros voluntários, a gente fez o primeiro projeto, e várias histórias fabulosas começaram a sair dali. Histórias como a da Tio, que era uma menina muito tímida, mas que participou de um projeto, alcançou resultados excelentes e descobriu que ela tinha um potencial que ia além do que ela imaginava. Tomou coragem para montar uma empresa, para vender os bolos que ela fazia na cozinha de casa. E hoje, no dia de hoje, ela está no México, ensinando a crianças de escolas tudo o que ela aprendeu nessa jornada. E assim como a Tio, nesses dois anos e meio, outros 70 jovens tiveram essa experiência de ir para muito longe, para mudar de vida e voltar para casa, para começar a mudar o mundo. E dali para frente eu comecei a viajar. Passei por mais de 10 países, fazendo treinamentos e contando essas histórias para as outras pessoas que também queriam implementar essa ideia. Um dia, voltando de uma conferência da Hungria, eu liguei para o meu pai. Liguei para a minha família para dizer tudo o que tinha acontecido, todas as histórias que tinham passado. E eu lembro daquele dia como se ele fosse hoje. O meu pai, lá no telefone, do outro lado do mundo, atravessando o oceano, me falou Ronan, o pai está muito orgulhoso do que você fez. Eu sei o quão difícil foi seguir os teus sonhos, e agora você está construindo coisas com as suas próprias mãos. E a tua coragem de ter seguido essa jornada foi o que me deu mais felicidade, me deu energia para vencer aquele problema de saúde que eu tinha. O suspiro veio do coração. O sonho estava realizado. A vida dos jovens do Paraguai estava mudando para um pouquinho melhor. A minha família entendia o que eu estava fazendo, e o meu pai estava bem. Missão cumprida. De todas as pessoas que gostam de histórias de super-heróis, eu não sou o único. Existe um homem, existia um homem que faleceu, que se chama Joseph Campbell. Ele estudou mitos e heróis por toda a sua vida e escreveu um livro, que se chama O Herói de Mil Faces. E o mais interessante que ele descobriu é que há uma coisa em comum entre todos os mitos e heróis que inspiram as pessoas. Desde o Hércules até o Neo do Matrix, até o Harry Potter. O que há em comum entre todos eles é a jornada. Todos os heróis passam exatamente pelos mesmos passos. A história do herói começa num lugar comum. Ele é uma pessoa comum. Até que um dia ele recebe um chamado para ação. É uma carta de Hogwarts. É um velho mago que aparece na tua casa, entrega um anel poderoso e fala isso aqui é a coisa mais poderosa do universo. Pega que é teu. O que acontece com o herói naquele momento é que ele recusa esse chamado para ação. Ele fala, não, mas eu sou só uma pessoa normal. Eu não sou ninguém especial. Algum outro evento acontece que faz com que ele decida seguir em frente. E o herói deixa o seu mundo e passa para um mundo desconhecido. Onde ele encontra a ajuda de um mentor e começa a enfrentar vários desafios que os fazem mais fortes. Até que um momento ele enfrenta a crise. O pior medo da vida dele. O grande vilão. Nesse momento o herói cai. Em várias histórias ele inclusive morre. Mas é só para que ele possa renascer, levantar como um ser evoluído e vencer o medo que ele tem. E naquele momento ele encontra um tesouro. Que é um reconhecimento, um conhecimento, alguma coisa que ele ganha com essa jornada. E ele volta para casa para compartilhar esse tesouro com as pessoas que moram lá. É um ciclo. Até que ele começa a próxima aventura. Agora, nessa aventura que eu passei, eu também encontrei um tesouro. E dentro dele encontrei três princípios que eu aprendi sobre todos os super-heróis. O primeiro deles é esteja no limite do seu alcance. O autor Stephen Covey, do livro Os Sete Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, introduz o conceito do círculo de preocupação. É o lugar onde estão todas as coisas que você quer que seja diferente, mas você não alcança. Há crescimento global, corrupção no teu governo, o trânsito da cidade. O que acontece se você coloca todo o tempo e energia em algo que você não pode mudar, mas que você quer que seja diferente? O melhor que você pode fazer é reclamar. Aqui está o Tonho compartilhando coisas no Facebook. Dentro desse círculo tem um menor que se chama círculo de influência. São as coisas que você pode mudar. Um projeto na tua comunidade, ser voluntário, ensinar jovens algum tipo de esporte. A mágica é quando você coloca o teu tempo, a tua energia aqui, a tua influência cresce. Aqui está o Nil. Ele começa do desafio pequeno que ele pode fazer agora e eventualmente chega a mudar o mundo. Número dois, o fundo do poço fica no meio do caminho. O herói atinge a sua vitória somente depois da crise, somente depois que ele cai. O Rocky Balboa, no primeiro filme, treina o filme inteiro, ele chega na luta com a pola, ele leva uma porrada do cara, ele cai. Ele perde a luta. E ele vai para o hospital, e ele fica duas semanas no hospital. O que ele faz depois do hospital? Ele volta para casa e faz uma faculdade para ajudar emprego? Não, esse é o Tonho. Rocky Balboa treina e volta para o ringue, desce a lenha no cara. E aí ele ergue o cinturão no final. Agora, se você está no teu projeto, na tua jornada, e o negócio ficou preto, muito provavelmente é só o indicador de que você está no caminho certo. Número três, atenda o chamado. Ah, eu quero ser um empreendedor, eu quero ser um artista, eu quero viajar o mundo. Mas eu não tenho tempo, eu não tenho dinheiro, eu não sou uma pessoa especial. Cada vez que você recusa um chamado para a ação, um herói morre. Aquele que mora dentro de você. Como seria o mundo se a gente tivesse mais pessoas que fazem o que as inspira, que saem desse fluxo da sociedade, vão para o Aventuras, enfrentam seus medos, voltam para casa e dizem olha o que eu aprendi, olha o que eu ganhei, eu voltei para compartilhar o meu tesouro com vocês. Você nasceu para ser um super-herói, para que as próximas gerações contem a tua história. Isso depende apenas de uma coisa. A diferença entre o Tonho e o Neil não é um super-poder. É uma decisão a de atender o teu chamado para a ação. Mas preste atenção na simplicidade. O portal que pode te levar para o mundo dos seus sonhos pode não estar no artefato mágico, mas em uma conversa com um amigo comendo um sanduíche de frango. Muito obrigado. 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 Obrigado.